Mais de 70% dos empregos do DF são concentrados em um plano piloto. Isso obriga os moradores das cidades a enfrentarem horas de viagem, se deslocando ao trabalho. Precisamos investir mais no progresso e desenvolvimento dessas cidades. Com a inauguração desse empreendimento, por exemplo, aqui na MNorte, foram criados 2.200 novos postos de trabalho. A geração desses empregos favorece o aquecimento da economia, o desenvolvimento da região e a qualidade de vida das pessoas. Partido Progressista